Fala aí galera, beleza? Wesley Teixeira aqui na área, pesquisador, estudante de nutrição, trazendo mais um vídeo, um conteúdo para melhorar e transformar a vida de vocês. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, comente no vídeo alguma dúvida caso venha ficar e compartilhe nos grupos de família para ajudar, porque hoje o tema é mais uma vez sobre gestação saudável, sobre como você, mulher, ou você homem, acompanhando de uma mulher, tem uma filha, enfim, quem quer que seja, pode se beneficiar propriamente ou ajudar a ajudar alguém. E é isso, o meu objetivo aqui nesse vídeo, compartilhar, conscientizar vocês da importância de evitar tóxicos e poluentes ambientais que vão prejudicar diretamente uma gestação saudável. E para quem me acompanha há mais tempo sabe como eu falo de metais tóxicos, bisfenol, entre outros poluentes ambientais agrotóxicos também, enfim, e como eles podem impactar de forma negativa a nossa saúde, de forma geral. E é muito importante entender a importância deles, porque quando você vai gerar uma vida, você tem que entender que os impactos negativos nessa gestação vão, muito provavelmente, ter um impacto negativo durante todo o restante da vida dessa nova pessoa. Então, por isso, durante o processo de gestação, alguns meses antes e até o fim do aleitamento materno, no mínimo, durante esse tempo, tem que ter um cuidado extremo em tudo que você consome, em tudo que você tem contato com a sua pele, nas suas emoções, em tudo que gira sobre a qualidade da sua vida. Porque vai ter um impacto direta. E, obviamente, depois, na medida do possível, cuidar da alimentação dessa criança e da criação dela de forma saudável. Enfim, tendo dito isso, é muito importante você entender que metais tóxicos, mercúrio, alumínio, chumbo, cádmio, níquel, entre outros, vai ter impacto negativo na vida de qualquer pessoa no médio e longo prazo. Bisfenol, a mesma coisa, que são micropartículas de plástico liberados dos recipientes de plástico, vasilhame de plástico e tudo mais, quando refrigerados, congelados ou esquentados. Então, geralmente, o hábito comum das pessoas é armazenar restos de comida, sei lá, sobre o palmoço e guardar para janta e assim por diante, em vasilhames de plástico e guardar na geladeira. E aí, depois, às vezes, não coloca na panela para esquentar, esquenta no micro-ondas e vai liberar bisfenol na comida, micropartícula de plástico. E aí, isso, no dia a dia, vai se acumulando, vai tendo ação xenoestrógeno, né, de xenoestrógenos, ou seja, semelhante ao estrogênio feminino, só que não atua como estrogênio, não ocupa os receptores, mas não atua como, não tem a função do hormônio. E aí, o que acontece? No caso do homem, vai oferecer características femininas, começa a criar peito, começa, entre outras coisas, e na mulher também vai prejudicar, porque não é porque o estrogênio é predominantemente feminino que a mulher tem que ter, quanto mais melhor tem que ter o equilíbrio do estrogênio com os outros hormônios. E aí, obviamente, o excesso dele também vai prejudicar a saúde da mulher. Tendo dito isto, o que é importante vocês se atentarem na gestação? Como já dito, né, se vasilhame de plástico, quando esquentado ou refrigerado, libera bisfenol, aí já tem uma dica que você já pode fazer, que é trocar os recipientes de plástico por recipientes de vidro, né, garrafa de vidro, vasilha de vidro e assim por diante, naquilo que for esquentado ou refrigerado, se algo que vai ficar em temperatura ambiente, sem problema algum, ok? Outra coisa, metais tóxicos, e aí quais são as principais fontes? Água, né, se for uma água bem tratada, filtrada e tudo mais, cosméticos de forma geral, o alumínio está muito presente em desodorantes, em tintura de cabelo, entre outras coisas, apesar que tintura de cabelo geralmente é mais chumbo e mercúrio, mas de qualquer forma, tem opções para substituir esse tipo de cosmético por opções mais biológicas, como se diz por aí, por opções sem tantos contaminantes, sem tantos parabenos, laurel sulfato de sódio, entre outros contaminantes e poluentes ambientais que vão ter esse prejuízo. Mas Wesley, por que que eu preciso ter um cuidado extremo nessa minha gestação, né? Porque é o seguinte, tem estudos mostrando que as mulheres com níveis de concentração de mercúrio acima de 2,5, lembrando que se você for fazer um exame de mercúrio, o valor de referência vai vir ali por volta de 5, ou seja, as mulheres estavam dentro dos níveis normais, e aí você já sabe por que que eu coloco entre aspas, porque quem me acompanha sabe o quanto eu diferencio valores normais, que não deve ser seu objetivo, para os valores ideais, que deve ser seu objetivo. E aí as mulheres com um exame de 2,5, né, de mercúrio, tinham aí um risco aumentado de várias questões na gestação dessa criança, e a criança tinha o maior risco de desenvolver vários tipos de situações. Tendo dito isto, é importante você cuidar não só, obviamente, de mercúrio, mas alumínio também está relacionado com problemas de neurodesenvolvimento, do desenvolvimento do feto, entre algumas desordens genéticas que podem vir a desenvolver. É muito importante isso. Bisfenol, por exemplo, essas micropartículas de plástico liberadas, as mães com maior concentração de bisfenol, tinham ali cerca de uma média de aumento de 20% dos níveis de TSH, da questão tiroidiana. Wesley, o que isso significa? Significa que o risco de 3%, em média de 3% de aborto espontâneo, foi para 6%, 6% e alguma coisa. Enfim, no fim das contas, teve um aumento de 80% do risco de aborto espontâneo. Eu não sei vocês, mas eu conheço mulheres que chegaram a perder 2, 3 filhos por aborto espontâneo. Pela medicina convencional, até hoje não se sabe, mas muito provável tinha relação com intoxicação por alumínio, por chumbo, mercúrio, por metais tóxicos de forma geral, por bisfenol, como dito propriamente. Enfim, outro ponto a você tentar bastante e a prestar atenção, é o consumo de medicamentos durante a gestação. Tem que ser algo muito restrito e quando muito necessário. Por exemplo, o uso de paracetamol, netilenol, enfim, durante a gestação, prejudica o desenvolvimento da questão enzimática e genética da glutationa dessa criança. Ou seja, e é importantíssimo para a fase 1 e fase 2 de detox do nosso corpo, durante toda a vida dessa criança, ela vai ter polimorfismos genéticos na questão da glutationa. Vai desintoxicar menos. Ou seja, vai ser uma criança naturalmente mais intoxicada, o que às vezes a pessoa precisa de uma concentração X para se intoxicar, para começar a acumular mais tóxicos. Essa criança vai precisar de muito menos. Ou seja, vai ser uma criança com muito mais propensão a alergias, ao desenvolvimento de autismo, TDAH, já desde a infância, né? Outros problemas de forma geral, né? Criança que vai ficar doente com frequência e assim por diante. Então, pessoal, se atentem muito a isso. Mulheres, prestem muita atenção. Cuidem daquilo que entra pela boca de vocês, que estão em contato com a pele de vocês, os cosméticos, enfim, na medida do possível, façam o melhor possível. Até porque não é algo que pode prejudicar só ali na gestação, você ter uma também, uma pré-diabetes gestacional, né? Uma diabetes gestacional, uma hipertensão gestacional e assim por diante. Mas também vai, muito provavelmente, prejudicar a vida dessa criança para o restante da vida dela. Enfim, pessoal, esse é o vídeo. Se você não é inscrito, se inscreveu no canal, deixe seu like, deixe nos comentários se você ficou com alguma dúvida e compartilhe nos grupos de família para que todas as mulheres possam se conscientizar da importância do que foi compartilhado aqui. Tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.